Música Lançado em 2008, o programa passou por reformulações. Seguindo as demandas dos próprios usuários, foram disponibilizadas linhas adicionais no plano de contas e nas abas para lançamento do movimento financeiro diário. O Control Pack auxilia o produtor nos registros das movimentações financeiras da fazenda, fornecendo indicadores de desempenho do negócio. Seja na cidade ou no campo, a tecnologia já faz parte da rotina das pessoas. Nos dias atuais, aquela velha e conhecida caderneta já foi substituída pelo uso do computador. Não adianta nada você simplesmente anotar números, dados e depois não utilizar esse dado e transformar isso em uma informação útil para poder verificar se você está tendo um bom resultado ou não. E o Control Pack já possibilita essa questão de ter um resultado. Simplesmente entrando com os dados você já gera algumas informações interessantes, como por exemplo a estrutura de custos, a participação de cada item que você tem de despesas, de custos. Conhecer o percentual de cada um para ver o que está pesando mais, onde você pode atuar para reduzir os custos. Para o pesquisador, de nada adianta uma tecnologia se o produtor não conhece o seu próprio negócio. Se não tiver em mãos os dados dos custos de produção, fica difícil as tomadas de decisões. Uma gestão eficiente faz toda a diferença para obter resultados positivos. Tem gente bem avançada, que tem todo tipo de controle, que conhece o custo de produção, mas eu diria que esses são uma minoria. Porque grande parte dos produtores não conhecem o seu custo, não tem uma postura gerencial, profissional mesmo. Então a gente tem exatamente lançados os aplicativos. Esse, por exemplo, ele é bastante simples para tentar atender essa parcela de produtores que ainda precisa dar um primeiro passo, pelo menos. E achamos que a ênfase nessa questão de gestão é muito importante mesmo, porque em qualquer negócio a gente precisa ter um bom gerenciamento. Seja ele um negócio na cidade ou no campo, precisa disso. Já foram realizados 30 mil downloads do aplicativo. Vale lembrar que o ControlPack pode ser utilizado para qualquer espécie de negócio, seja rural ou não. Se você se interessou e quer fazer o download do ControlPack, basta acessar o portal da Embrapa. Caile Rodrigues para o SBA. Para o SBA. Para o SBA. Obrigado.